Oi família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a professora Ana Paula do Mini Grupo 2B e hoje eu trouxe uma sugestão de atividade. Isso pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês como preparar uma tinta caseira, tá bom? E nós vamos precisar de água e barro. Nós vamos lá no jardim pegar um pouquinho de barro ou até mesmo nas plantas. Quem tem vasinho de planta em casa pode pegar um pouquinho para preparar a tinta. Mas professora Ana, eu não tenho jardim, eu não tenho vaso de planta, mas eu tenho uma outra sugestão. Quem não tiver o barro pode usar o pó de café. Isso mesmo pessoal, ele vai dar a mesma coloração que o barro. Viu só que legal? Pessoal, além de ensinar a preparar a tinta caseira, eu também tenho sugestão de alguns componentes que podemos usar para deixar a nossa pintura ainda mais criativa. Então, eu vou mostrar os itens necessários. Mas, lembrando que é uma sugestão e vocês podem usar a criatividade e usar aquilo que tiver em casa. Tá bom? Combinado? Agora, eu vou mostrar para vocês os itens. Vamos lá? Nós vamos utilizar o barro. Quem não tiver, pode utilizar o pó de café. Vamos utilizar água, colher, um graveto, algodão e uma folha. Vocês podem utilizar a folha que vocês tiverem em casa. Agora, primeiro, vamos preparar a nossa tinta caseira e depois vamos fazer um desenho. Combinado? Então, vamos lá. Olha só pessoal, eu peguei em torno de duas colheres de sopa de barro. Eu fui lá no meu quintal e cavei e fui retirando o barro. Fui separando as pedras, as folhas e peguei somente o barro, tá pessoal? Eu peguei em torno de duas colheres de sopa bem cheias, tá bom? E também peguei em torno de três colheres de sopa de água. Então, agora, nós vamos aos poucos colocando a água e mexendo. Uma colher de sopa de água, duas. Agora, vamos mexer. Vamos ver como que vai ficar a nossa tinta caseira, tá bom pessoal? É importante que vocês mexam bem, combinado? Pronto pessoal, eu misturei. Agora, vamos lá fazer um desenho? Então, vem comigo. A primeira sugestão é realizar um desenho com um graveto. O graveto será utilizado como se fosse um pincel. Então, vamos lá pessoal. Agora, pessoal, nós vamos desenhar utilizando o graveto. Vamos lá? Olha só pessoal, o que será que eu estou desenhando? Olha o sol! Viu só como ficou, pessoal? Agora, eu vou deixar o nosso desenho secando e vou sugerir mais uma pintura, utilizando outro elemento. Pessoal, agora nós vamos utilizar o algodão para fazer a nossa arte. Vamos lá? Olha só pessoal, como que está ficando. O que é isso que eu estou desenhando? Olha, um coração! Viu só pessoal, a nossa atividade de hoje, lembrando que vocês podem usar a imaginação e usar o que tiver em casa. O objetivo dessa atividade é trabalhar o fazer artístico e os elementos da natureza. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Registrem, viu? E continue se cuidando aí em casa, tá bom? Até a próxima! Beijos! Tchau, tchau! Obrigado.